Música Fala ai pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de The Island galera no canal Estamos eu meu espino branco e vamos que vamos na caçada galera Vamos pegar esse cara aqui porque é o seguinte, tá ligado? Já começamos aqui, o bicho tá pegando, o servidor aqui é PVP Os caras não querem nem saber, eles atacam doidado velho, eles atacam doidado Eu não sei nem que bicho que é esse, é um herbívoro, tá? Quando o que está na minha frente, mas eu vou atacar cara Eu vou atacar cara Vamos aqui velho, tá parecendo um Ô louco cara, ele já me quebrou a perna velho Ele conseguiu me quebrar a perna, meu jovem Ele conseguiu me quebrar a perna, não sei que bicho que é esse cara Ele tá parecendo um estegossauro, só que ele não tem a parte de cima, lembra? Ele fugiu cara, e eu consegui quebrar a perna Eu consegui ficar com a perna quebrada velho Mas já tava aí, começando o gameplay bem mal pra caramba cara O bicho conseguiu me quebrar a perna velho Dá uma olhada aqui, parece uma gazela velho Dá uma olhada na situação Olha só Olha só Com a perna quebrada Esse bicho aqui tá ligado né mano E quase morri aqui cara, dá uma olhada Vamos lá galera, vamos ver se a gente acha algum aqui pra andar Eu tô ouvindo Eu ataquei ele e ele vazou cara, olha as pegadas dele E aqui é um lugarzinho bem bacana onde é que eu nasci cara Não nasci Olha, dá pra ver as pegadas dele, onde é que ele já tá Ele não terminou o serviço e vazou cara Dava pra ele ter me matado tranquilamente Ele conseguiu me quebrar a perna Né E agora não tem ninguém pra me matar Eu vou ficar andando mancando aqui Zé Manquinho Galera, depois de ter perdido a perna né galera Depois de ter feito tudo aquilo na perna Aí eu resolvi voltar aqui A perna voltou ao normal galera, depois de um certo tempo né Então vamos lá falar um pouquinho sobre o espino né Espinosauros Cujo nome significa largato espinho galera Isso significa por causa dessas corcovas né No caso essa, sei lá Vamos dizer que seja uma corcova, alguma coisa do gênero Com espinhos né Parece que ela tem bastante espinhos Uma espécie de dinossauro carnívoro Que andava como um quadrúpede E como um íbete Né, no caso Bíbet Bíbet No caso No caso aqui, ele tá como bíbet Duas patas E também consegue andar Cara, tô ouvindo barulho de dinossauro aqui nas minhas costas Tô ouvindo dinossauro pra caramba aqui cara Aqui é a ilha Vamos dizer que é a ilha dos herbívoros né Caraca, travou velho Ele era retratado como um bíbet né Antes por causa do filme Juraxi Park 3 Mas depois, cara Sai daí Mas depois do filme de 2001 de Juraxi Park Cara, o que aconteceu cara? Ele travou aqui, não anda Os cara tão aqui atrás de mim cara Não tô afim de treta não Já tô machucado Eu tô aqui tentando galera falar Né Ele viveu durante o período de Cretáxia Principalmente na região Que é hoje O norte da África galera Um dos locais que ele ficava Cara, o pau fechando aqui ó Neguinho um atacando o outro aqui galera Dá uma olhada nisso daqui velho Eu sou um, eu sou, eu sou branco cara Eu sou branco Caraca velho Parece que todo mundo aglomerou aqui ó Nesse meio velho Olha o pau fechando ali ó Olha a treta fechando Vamos brincar vai galera Esquece esse negócio aí E vamos brincar vai Vamos brincar Vamos brincar aqui também Ah, baile de favela Tchá, tchá, tchá Ah, tô sangrando How the bone Ah, sai daí cara Sai daí Aê, aê, aê Dá um pau fechando cara Aê mano Vou matar você cara Vem cá Eu quero matar Aê mano Não, não, não Não dá a cabeçada em mim não cara Esse aí foi o cara que me cabeceou velho Ele deu a cabeçada Sai demônio Ah, meu Deus do céu Não mano Eu tô sangrando Eu tô sangrando Eu vou morrer Ah, meu Deus do céu Vamos que vamos É baile de favela Tchá, 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 tchá Uhul Tchá, 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 tchá Uhul Aê Aê mano Caraca velho Uhul Morreu Morreu É o demônio Ah, foi instinto velho Foi instinto Caraca meu irmão Caraca velho O bagulho foi louco O processo foi lento mano Mano, você não acredita mano O bagulho foi zica ali cara Vamos lá Galera, vamos de espinossauro Temos o velociraptor aqui Que é um mod Temos o da Da plus plus Né, no caso né Ou vamos continuar de espinossauro mesmo galera Acho melhor a gente continuar de espino né A gente tava de espino O gameplay é de espino né Então vamos continuar com o espino galera Juvenil e espinossauro Vamos ver se o juvenil Ele é um pouco melhor Ah mano Você não nasceu na minha frente mano Ah, você não nasceu na minha frente Velho Chega aí tio Ô Psh, psh Ei Ei Ai Ai Eu quero comer você Velho Literalmente Chega aí tio Ah mano Por que tu tá correndo velho Só uma mordidinha de Ah, vai cagar no mato então Vai merda Galera, o bagulho aqui foi louco velho Olha o espino juvenil Ele é totalmente diferente daquilo que a gente tá acostumado ver cara Ele tem uma cara um pouquinho mais de mal né O espinossauro galera Foi o maior dinossauro Tere Ó Teropode Que já existiu Não sei o que que é isso Com adulto mediano em torno de 6 metros de altura E o máximo de 15 metros de comprimento Caraca velho O bicho era grande mesmo tá E pesava entre torno de 7 a 8 toneladas É Possuíam grandes prolongações espinhais das vértebras Que no caso são essas vértebras das costas né De largato né Ele parece umas largato de largato de sei o que É O maior e podendo chegar a dois metros E que conferiu o nome de largato espinho né No caso Eu chegava a dois metros de altura E aí irmão E aí irmão Qual é que é Vamos Vamos aí Chega aí velho Oi Liz Oi Liz Tudo bem Eu quero dar uma mordida em você Vou dar uma mordida Literalmente Chega aí Chega aí Diogo Com nós é assim mano Aê mano Sai gritando Sai que sai É o bonde Chega aí Diogo Vamos aí mano Ei não corre não mano Ela correu cara Correu Ela tá com a Ah mano Ô mano Agora que eu tô me divertindo O nosso servidor tá lotado velho O servidor tá Motherfucker lotado cara E todo mundo tá correndo cara Chega aí Chega aí Oi Liz Só uma mordidinha Ai meu Deus do céu Corre aí mano Ela correu cara Correu Tá pedindo ajuda Eu também tô pedindo ajuda Socorro Eu quero dar uma mordidinha Mano Dá uma olhada naquele espinho Vou chamar ajuda Chega aí tio Ajuda eu Tô precisando de ajuda Tô precisando de ajuda Ajuda eu Vamos lá Vamos lá galera Servidor tá lotado O bagulho tá louco O processo tá lento Tô correndo Aí perdeu a estamina Ih Liz Já era Liz Vou dar uma mordida Liz Oi Liz Só uma de leve Liz Que que você tá aí Liz Oi Chega aí Liz Aí Liz Toma Duas no rabo Só pra ficar esperta Só pra ficar esperta Chega aí Liz Chega aí Liz Eu quero atacar você mano Não tô nem vendo velho Não quero nem atacar eu torto direito Então vamos lá Vamos lá O pau tá fechando A briga tá comendo Olha lá Ai mano Você é louco velho Eu não Ixi Tem ninguém correr atrás de mim cara Ixi Agora aqui Aqui eu já tô Num lugar hostil né mano Aqui eu tô num lugar hostil Já tô num lugar Onde tem bastante dinossauro Né Onde eu devo ficar bem calminho Não é bem assim não cara Caralho O pau tá fechando Não quero briga não Sai daí Sai daí Ah mano Que isso velho Os caras tá me deixando extinto mano Não tá dando nem tempo Mas galera Espero que vocês tenham se divertido com este gameplay Cara A gente curtiu bastante Dicas pro próximo gameplay Eu quero saber qual dinossauro vocês querem Qual tipo de dinossauro Se vocês querem herbívoros Ou carnívoros Tá Então vamos que vamos Bagulho é louco Processo é lento Tamo junto É nóis Valeu Metal Gear Gamer Com mais um vídeo pra vocês Tchau Tchau